Oh, say, can you see Why the dawn is in light Oh, so gallantly wars Tá cantando tudo errado Mano, tá muito louco esse mundo, véi Tá completamente O laranjão lá tá de zoeira, né? Hoje o Chua tá político Hoje o Chua tá político Que bonito Hoje a gente vai falar sabe do quê? Não tinha como não falar sobre esse assunto Tá rolando as tretas loucas lá As tretas loucas mais gringas Com o presidente dos Estados Unidos Porque não tem uma treta melhor do que com o seu presidente, né? Por que o presidente iria entrar em treta com atletas? Porque ele não tem o que fazer da vida, né? Tipo, ele não tem problema pra resolver Ele não tem conflitos mundiais pra ficar resolvendo Não, ele resolve ir pro Twitter e ficar falando merda de jogador Que tá lá fazendo o trabalho dele Na verdade ficou forte esta semana Porque a treta na tela já tava rolando há um tempinho Vocês sabem que o time da NBA que é campeão Eles vão pra Casa Branca Apresentar o troféu E aí tem muitas fotos O Sr. Barack Obama Muito assim, ligado aos esportes, né? Porque o esporte une povos É aquela coisa Estamos todos juntos Em prol de um objetivo Beleza Só que agora o Trump, né? A gente sabe que é um... É um louco Pra não ficar falando muito sobre... A gente não vai falar muito porque... Vai o quê? Porque a gente pede o visto É, não posso É verdade Nunca tinha pensado nisso A gente pode pede o visto A gente vai só comentar o que tá acontecendo Olha o que tá acontecendo E aí rolou umas especulações Do tipo O Golden State vai pra Casa Branca Sabendo que tá rolando todas essas coisas E o Twitter do Trump fala umas merda Loucas E aí no Media Day ou numa entrevista Eles perguntaram pro Stephen Curry o que ele achava E ele falou na entrevista Falou assim, olha Se eu puder opinar A minha escolha é de não ir Porque ele não me representa Basicamente foi isso E aquilo meio que viralizou Porque, porra É o cara falando isso aqui Aí o Trump Que não tem nada mais que fazer da vida Foi lá e comentou No Twitter Falou assim, então Se pra ele não é importante vir na Casa Branca Porque é uma grande honra você vir na Casa Branca Então O convite está cancelado E beleza E ficou isso Aí tudo bom isso aqui Só que aí entrou LeBron James Na conversa Foda E ele falou Oh You Bum Vou traduzir isso Vai falando em inglês Que eu vou traduzir aqui Para a linguagem da mãe Aí caralho O Stephen Curry já tinha falado Que não queria ir Então assim, meu amor O convite já tinha sido negado Antes de você falar isso O Stephen Curry já tinha dado papo Que ele não ia colar na tua goma Agora não adianta você querer cancelar o invite Está todo um tribofu Em relação a isso Puta E foi muito foda isso do LeBron, né? Foi foda Eu achei muito legal Porque, mano Ele até falou assim Mano Você está louco, cachorro O bagulho aqui A gente é a gente Aqui A gente é a gente mesmo Entendeu? Não E eles são unidos Não é isso que é legal falar Porque eles estão em times diferentes E eles Existe a rivalidade Mas assim, cara Eles têm que se unir em uma parada dessa Entendeu? Porque o cara vira muito alvo Tipo, Estados Unidos está numa crise civil ali Foda Se os caras não se unem E a gente está falando do melhor jogador atualmente da NBA Só que aí é toda uma discussão Está todo mundo entrando E entrou a NFL também Porque ele deu um discursinho da hora E ele chegou e falou que se ele fosse um dos donos das franquias dos times da NFL Ele mandaria embora esses filhos da puta Son of a bitches Que se ajoelham durante o hino E aí A galera falou Então agora que todo mundo foi ajoelhar, cara Porque assim Na NFL já existe muito Já vem acontecer desse protesto há algum tempo E aí o que aconteceu? Depois que ele gatoria xingou todo mundo da NFL Porque se você xingar um, você xinga geral Capernick ajoelhou da questão da polícia matar mais negros E assim, existem vários vídeos Existe todo um protesto Até que teve um protesto na NBA Com a hashtag I can't breathe Que era o cara, o negro Que estava ajoelhado sem arma E o policial americano sufocou ele Ele gritando Eu não consigo respirar Todos entraram protestando com a hashtag I can't breathe Então assim, é uma coisa que Nos Estados Unidos Isso é muito recente E é muito Também vem de uma outra época Com o Martin Luther King também Que se ajoelhava Com toda a questão civil americana Rolando Capernick se ajoelhou em protesto a isso Essa treta do Capernick já é antiga Tanto é que ele está sem time agora Não sei se é por causa disso Só que aí todo mundo fala Ele merece estar lá Ele merece estar lá O Kerry fez autos tweets falando disso Todo mundo Está todo mundo tweetando Todo mundo fez, entendeu? E aí a treta com os Estados Unidos Com o Trump é exatamente essa Porque o Trump ele fala Que não é uma honra Você não está honrando o seu país E na verdade Eu estou honrando o meu país, entendeu? Eu quero que meu país melhore E por isso que eu estou ajoelhando Quando ele falou isso Todo mundo esse final de semana Resolveu se ajoelhar Sim E essa é uma forma de chocar também Os Estados Unidos, né? Porque não existe algo Que seja mais impactante Do que a hora do hino Para eles Você conseguir protestar No meio do hino Principalmente pessoas públicas Os atletas Conseguirem fazer isso E aí o primeiro jogo do domingo Que foi do Jacksonville Jaguars Contra o Baltimore Ravens Eles jogam lá em Londres Todo ano eles jogam lá Eles não Todo ano tem uma partida Uma, duas partidas lá em Londres Eles foram jogar E eles fizeram esse protesto Então todos os jogadores Entraram abraçadinho E o dono do Jacksonville Jaguars Dono da franquia Porque ele tinha falado Desse negócio de demissão Ele entrou junto Com os atletas E estava todo mundo ali Em forma de protesto Alguns ajoelhados Outros não Mas todo mundo ali Abraçados, é E aí isso começou Geralmente no domingo Onde tem a maior quantidade De jogos da NFL Pittsburgh Steelers Seahawks Uma porrada de time Não entrou em campo Na hora do hino Então na hora do hino Estava todo mundo Dentro do vestiário O Oakland Que jogou contra o Kansas Sunday Night Que é horário nobre Existe uma regra Que eles não podem ficar No vestiário na hora do hino Não, mas eles ficaram na frente Não, eles também protestaram Todo mundo juntinho Porque o Oakland Falou que iria ficar Dentro do vestiário Mas não pôde ficar Então ficou todo mundo Ajoelhadinho lá Alguns ajoelham Outros não E a galera tá assim Uma galera tá indignada Ah, os branquinhos Também tá ajoelhando Sim, os branquinhos Tem que ajoelhar também Entendeu? É um posicionamento De privilégio Que nós brancos temos E não tem como negar Entendeu? É uma merda É uma merda Mas você tem que ser apoiado Você tem que apoiar A pessoa que tá fazendo isso E é o seu país Você tem que apoiar Então todo mundo ajoelhou Se não ajoelhou Todo mundo se abraçou O McCoy do Buffalo Ficou fazendo alongamento Ficou aquecendo Na hora do hino A galera xinga Ele tá aquecendo Desrespeito Não é desrespeito Porque a única forma Uma forma impactante Nos Estados Unidos De protestar É principalmente o contra o hino E é essa hora Que tá todo mundo Sendo observado lá Na hora do jogo Tá todo mundo assistindo o jogo E eu acho que também É válido isso Que a gente tá falando Também pra gente Trazer pra gente Também aqui no Brasil Né? E da gente se unir Todo mundo Porque às vezes Todo mundo Um fica apontando o dedo Pro outro Né? De todos os esportes Não tô falando aqui Só basquete Tô falando de todos os esportes Tá na hora da gente Meio que se unir Porque o esporte É um espelho Pro povo Com certeza Com certeza Então assim Acho uma história Um exemplo bacana Dos atletas Todos se unindo Exato O LeBron James O Stephen Curry E vários outros Entraram também Nos comentários E comentaram Falaram um monte de coisa Entrou ator Entrou celebridade Entrou Oprah Entrou um monte de gente Falando Vamos seguir esse exemplo Nossa gente Foi muito O que aprender Com isso Entendeu? Não parar de ficar cada um Apontando o dedo pro outro E se ajudar Entendeu? Porque a gente não leva nada Não leva nada A gente ficar tudo enfiando Dentro do cu do outro Pode ser que Não sei quando vai ser esse vídeo Brasil Pode ser que o Trump Ter soltado mais tweets E aí a treta Ter arrolado Ter ficado Maior ainda O Trump O Trump O Trump Ele fala o que é A merda que vem na cabeça dele E foda-se Ele é assim Desde antes Ele está colocando Ele quer colocar os atletas Contra o povo Na verdade não Não é isso que está acontecendo Entendeu? Tipo Gente Tem um problema de racismo Nos Estados Unidos Não só nos Estados Unidos No mundo No mundo Existe Ele precisa ter um foco Ele precisa ser apontado A gente precisa falar sobre isso Não podemos fingir Que está tudo bem O Lebron Ele participa bastante Ele participa ativamente Dessa questão de racismo Faz pouco tempo Que ele fez um tweet Falando também sobre racismo Explicando que como Ainda em pleno século XXI A mesma merda de racismo acontece Como existe uma diferenciação Muito grande De negros e brancos E é uma bosta É uma bosta Porque todo mundo é igual Nessa porra E porra É tomar no cu Pele é tudo igual Seus filha da puta Vamos melhorar Vamos melhorar Vamos melhorar E sirva de exemplo Leiam Observem o comportamento Dos atletas Que eu acho importante E assim Pelo amor de Deus Gente Tamo junto Não vamos ficar nessas merda aí De racismo Porque já Não tenho paciência Para os comentários de haters Mas a gente tem que ficar Com comentário racista Ame o próximo Ok Não me enche o saco Com essa coisa de racismo Curta aí Compartilha Comenta Deixa seu like